dizendo por aí que praga de brasileiro pega e a Bélgica ficou pelo caminho, foi eliminada a tão fala da Bélgica que a gente falava nas últimas lives aqui no All Sport, vinha com um vestiário rachado problema de entrevistas o De Bruyne pra um lado, outros jogadores pro outro, começaram a surgir vários casos de problema de relacionamento entre os atletas e isso se refletiu no campo, a Bélgica ficando no caminho, o Marrocos se classificando em primeiro também é uma das grandes feitas dessa primeira fase de grupos da Copa do Mundo, depois a Croácia e a Bélgica fora com o Lukaku eu admito que eu não vi o jogo inteiro tava almoçando, fazendo algumas outras coisas mas o Lukaku foi um dos personagens do jogo, Thiago Arantes ele que não começou jogando, né? Vinha com problema físico, não pôde estar à disposição e na hora de decidir, não conseguiu cravar. É isso, é isso ele entrou ali no segundo tempo, não sei exatamente quantos minutos, mas entrou mais na reta final ali, quase na metade do segundo tempo talvez, teve três ou quatro oportunidades, como? No intervalo Foi no intervalo com o Lukaku? Ah não, é verdade entrou no intervalo, é verdade. Essa história de ver dois jogos ao mesmo tempo você acaba não vendo nenhum, entendeu? Você fica meio que vendo um jogo e vendo outro, você não vê nenhum direito mas é isso, ele entrou no intervalo teve chance de todo jeito, ali falam quatro gols feitos, mas teve alguns outros que o Lukaku em uma em uma situação melhor física né, ou de cabeça mesmo, talvez conseguisse criar oportunidades e não vou dizer que eu lamento não a saída da Bélgica, porque realmente além de ter eliminado o Brasil na última Copa, não ofereceu nada o time da Bélgica, inclusive a vitória contra o Canadá é um dos resultados mais injustos dessa Copa, porque o Canadá chegou super bem, perdeu um pênalti, então assim, a Bélgica não disse a que veio e o pessoal que gosta de apostar sempre numa surpresa europeia e tal, eu por exemplo, que apostei que a Dinamarca podia chegar longe e falei que a Bélgica... não, a Bélgica ainda vai dar um caldo ainda nenhum nem outro, né, devia ter agora próxima Copa eu vou apostar no Marrocos vou apostar na Arábia Saudita, vou tentar umas apostas mais alternativas assim, porque realmente a gente confiar no desempenho dos europeus pelo menos nessa Copa desses europeus do segundo nível ali não tá valendo a pena E o Lukaku virou assunto nas redes sociais depois da eliminação da Bélgica como um dos vilões dessa eliminação, de uma seleção que não caiu agora, né, obviamente, mas no último jogo costuma ficar mais marcado, rotulado e aí a galera começou a falar muito a respeito dele, do Lukaku e claro, aqueles memes que nunca faltam nas redes sociais, todo mundo zoando gols perdidos a galera do desimpedidos, enfim todo mundo zoando alguma coisa do Lukaku e aí, tem um vídeo que tá viralizando nas redes sociais, eu vou tentar reproduzir aqui pra gente, antes de eu ver também a Lohana a respeito dessa eliminação da Bélgica, que é um vídeo do Lukaku bem irritado a gente tá com ele na tela aqui vou ver se vocês estão conseguindo enxergar ó, vou tirar o som aqui senão vai ficar muito estourado mas dá uma olhada no Lukaku depois da eliminação da Bélgica vê se o banco de reservas sofreu ou não meu amigo olha o soco que ele dá no lateral do banco de reservas o Lukaku irritadíssimo com a eliminação da Bélgica na saída do campo só esse gesto já mostra como ele ficou pistola da vida né Lohana? Exatamente na hora da transmissão inclusive deu até um susto assim, porque não é um jogador que tem uma característica de fazer o que fez assim, nessa reta final da saída e eu te confesso que eu acho bem injusto sabe, ele ficar com essa fama, entre aspas de vilão porque ele já entrou no sacrifício a Bélgica foi bem mais efetiva a partir do momento que ele entrou em campo se a gente for colocar aí no nível de grandeza e de jogadores importantes De Bruyne ninguém sabe a que veio para essa Copa sabe, tudo bem que em uma das boas oportunidades foi até um passe entre linhas um passe muito bem feito até do De Bruyne mas talvez tenha sido a única a única sei lá o único bom momento dele em toda a partida e aí o Lukaku ele muda sabe, a entrada do Lukaku muda um pouco a Bélgica o time passa a procurar o Lukaku ali como referência ele tem essa oportunidade que bate na trave que foi inacreditável e a transição filmando o rosto do Lukaku sem acreditar que foi por milímetros centímetros a bola que explodiu ali no poste esquerdo também é a oportunidade que ele teve de cabeça tudo bem que a bola já tinha saído no momento do cruzamento ela tinha saído inteira mas o Lukaku na condição ideal não perderia um gol desse de cabeça enfim foram pelo menos quatro oportunidades claríssimas para a Bélgica que só aconteceram a partir do momento que ele entrou e entrou numa situação de dificuldade de recuperação de lesão não está no seu melhor nível então eu acho injusto se alguém está mesmo colocando alguma fama de vilão assim no Lukaku claro que a brincadeira vale o meme vale mas eu acho injusto com ele um apoio e aí e aí Obrigado.